Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou mostrar pra vocês o Watercooler da NZXT, o Kraken X53 RGB, que é essa belezinha que está aqui na minha frente. Vou fazer um unboxing dele, mostrar o que vem dentro e, claro, testar aí pra vocês. E eu vou querer fazer um teste comparativo com o Aircooler pra gente ter ali mais ou menos uma noção de performance dessa belezinha aqui, tá? Esse modelo, como o próprio nome já diz, é a versão RGB, onde você tem aí duas fãs AER, né? Que ela já tem a iluminação em volta, no arco aqui da FEM, tá? E na própria bomba também que tem aí a marca NZXT que ilumina o logo, além de em volta também. Então você tem vários efeitos aí que você pode alterar, além das cores também, utilizando o próprio software da NZXT, que é o famoso CAN, beleza? Então vou tirar ele aqui da caixa pra gente poder aí já ver o que vem dentro e fazer a instalação no nosso setup. Pra você ter acesso ao manual, né, é só escanear aqui o QR Code com o seu celular e aí você vai ser redirecionado pra página do manual desse watercooler. Ele utiliza uma bomba que é feita pela AZTEC de sétima geração, então aí, ó, sétima geração, hein, já temos aí belos anos aí de fabricação de bomba de watercooler, tá? E é de altíssima qualidade. Bom, aqui dentro da caixa nós temos aí as duas fãs de 120mm. Olha só. Nela aqui nas laterais nós temos aí as conexões de entrada e saída, isso serve aqui principalmente pra iluminação, na verdade é só pra iluminação mesmo. E ele utiliza a conexão aqui PWM, né, de quatro pinos aí pra fazer a parte de rotação da fã, tá? Essa fã é muito bonita, né, todo esse arco aqui ilumina, já já eu mostro pra vocês. Bom, aqui nós temos cabos, os brackets e o watercooler. Já vou mostrar ele aqui pra vocês, depois a gente olha o que vem de acessório. E olha só, aqui nós temos um radiador de 240mm, olha que lindo, com a logomarca NZXT, bem bonitão. Ele é um watercooler selado, né, ou all-in, ou seja, ele tem tudo em um, né, então radiador, mangueira, bomba e o fluido já tá interno, não há necessidade de você fazer uma manutenção nele, tá? Então aí tem cinco ônibus de garantia pelo NZXT, qualquer tipo de problema que der, só acionar a garantia, não há necessidade de você tentar abrir ele, até porque isso pode anular a garantia também. Olha só a bomba, bem bonita. Claro que na hora de você utilizar ele, né, você vai precisar remover aqui esse plástico, né, essa proteçãozinha, que na verdade é só pra não ficar aquela marca de dedo, já que ela é espelhada, tá? E ela é rotativa, né, então se você tem aquele toque de instalar o watercooler e ele ficar com o nome de cabeça pra baixo, basta você girar aqui, ó, e aí você coloca na posição que você quiser, e é 360 graus que gira. Bem bacana, tá? Então aqui, a entrada e saída de, na parte de, do arrefecimento, né, que tem dentro daqui da mangueira, também não precisa fazer manutenção nesse líquido que tem interno, que é um líquido especial. Aqui por padrão ele já vem com a base pra Intel, né, o LGA 1155, 1156, 1200, que é o novo de décima e décima primeira geração, né, e também você tem a outra base aqui pra AMD que eu já vou mostrar. E ele já vem com a pasta pré-aplicada. Você pode já instalar ele já com essa pasta pré-aplicada, vem com a pasta de alta qualidade, tá? Inclusive os nossos testes vamos fazer utilizando essa pasta aqui, padrão, aí que vem da NZXT, tá? Pra vocês verem aí como que fica a performance, beleza? Então, pra mexer aqui na base, ó, basta você apertar um pouquinho pra baixo e girar, e aí você tira o bracket, tá? Então aqui você tem os parafusos originais aí pra versão AM4, né, então são quatro. Tem aqui o bracket AM4 e AM3, então na furação aí externa ou interna, se eu não estiver enganado, é AM4 e a outra seria AM3. Então pra instalar aqui, é super simples, né, posicionou aqui, ó, e gira pro lado e pronto, tá fixo. Eu gosto de fazer um negócio bem simétrico aqui, eu acabei colocando um pouquinho torto, tá? Mas aí é só você colocar na outra furação aqui, ó, pronto, acho que agora ficou retinho. E aí fica assim. Esse daqui é um bracket traseiro, né, que vai atrás da placa-mãe Intel, né, então ele serve somente pra Intel, então desde o LGA lá 1366, que é mais antigo, o LGA 1266, 2066 no caso, né? Então você utiliza esse carinha aqui. Apesar de os parafusos dessas versões Xtreme, você só precisar colocar os parafusos ali, não precisa do bracket traseiro, tá? Aqui nós temos os parafusos de fixação das finhas no radiador e também os parafusinhos menores pra você fixar o radiador direto no gabinete, tá? Então dependendo do esquema de instalação que você fizer, você vai precisar aí utilizar um menorzinho pra fixar direto no gabinete. Agora se a fan ficar entre o radiador e o chassi do gabinete, aí você utiliza o parafuso maior e vem a arruela também pra evitar de arranhar ali a parte de metal do seu gabinete, tá? Aqui são os parafusos de fixação pra Intel e também para a versão não só LGA 1200, 1156, 155, que é a mesma furação, mas também a versão Xtreme, né? Que utiliza um parafuso um pouquinho mais grosso, então aqui a NZST manda as duas versões e os parafusos de cima, né? Que é o que faz a fixação aí da bomba, tá? Bom, nesse saquinho aqui temos aí alguns cabos, são cabos importantes pra você poder utilizar aí todas as características que esse watercooler possui, tá? Então aqui você vai ter um chicote que utiliza aí um padrão único da NZXT, tá? Que tem essa conexãozinha aqui, está um pouquinho longe, mas acho que dá pra vocês verem. E aí nela você vai ter uma saída com um conector de três pinos, tá? Pra você poder indicar aí pra sua placa-mãe que existe alguma coisa funcionando, principalmente placas da ASUS, que normalmente quando o CPU undelar infantar vazio, ele vai ali falar que está com o CPU Fan Error, tá? Então você utiliza essa conexãozinha aqui justamente pra indicar isso pra sua placa-mãe, né? Bom, e aqui nós temos aí uma conexão SATA de energia pra alimentar a bomba, que consequentemente vai fazer aí alimentação aí também de demais componentes do watercooler. E aqui nós temos aí a conexão que serve pra você aí poder ligar a parte de iluminação do NZXT Kraken X53. Então aqui ele tem uma espécie de uma saída, né? Então ele vai sincronizar a bomba com os demais itens da NZXT que você conectar aqui nesse cabinho. Então você não vai precisar aí de um controlador externo da NZXT. Existe controlador externo da NZXT, mas nesse caso o próprio Kraken você já tem tudo o que precisa aí pra fazer essa sincronia. E aí pra o Kraken ser reconhecido na sua placa-mãe, pra você utilizar o NZXT-CAN, você vai precisar utilizar aqui esse cabo USB, tá? Então ele é USB 2.0 interno da placa-mãe, que é essa conexão aqui de 9 pinos, né? E do outro lado nós temos aqui o micro USB, tá? Então você vai conectar o micro USB aqui nessa conexão aqui da bomba do watercooler e o outro chicote desse outro lado aqui, beleza? Bom, aqui nós temos um conector splitter PWM de 4 pinos, onde você vai conectar um, uma ponta aí na placa-mãe, que é essa ponta aqui, e na outra você pode ligar até 3 fãs, tá? Então você pode ligar um fã aqui, outro aqui e mais um aqui. E esse outro e último chicote é um chicote extensor aí pra você ligar a parte de iluminação aí das fãs, né? Dependendo da distância que tiver, se você precisar estender, você pode estar utilizando, ela se encaixa perfeitamente aqui, ó, como eu falei pra vocês, e essa outra ponta você encaixa ali na fãs e um cabo sai de uma fãs e passa pra outra, assim você consegue ligar tudo, tá? Aqui também é um extensorzinho menorzinho. Esse aqui são todos os componentes do Kraken X53 RGB, agora vamos colocar ele na nossa bancada e realizar os testes aqui pra gente ver como que vai sair a performance. Montagem super simples, já vou trocar aqui a base novamente, colocar o da Intel, nós vamos utilizar uma plataforma Intel pra fazer o teste de temperatura com esse carinha aqui. Pronto, nossa, o da Intel tá aqui, o nosso bracket traseiro pra Intel tá aqui, então posiciona aqui todos esses parafusinhos, né, essas basezinhas pra parte interna, já tá pronto. Pronto, e agora vou posicionar aqui as fãs, tá? Posicionar um aqui e o outro aqui. O parafuso que a gente utiliza nele é esse aqui. Vou colocar a ruelazinha aqui, não há necessidade, mas só pra vocês verem aí como que fica. Bom, agora eu vou pegar aqui os cabos PWM das fãs e vamos utilizar o splitter aqui. Esse primeiro conector aqui, ó, ele tem quatro pinos, tá? Ele que vai poder fazer aí o controle, né, via o PWM, que é o quarto pino. O terceiro pino, a parte de rotação, indicando a rotação aí pra sua placa-mãe. E os outros demais pinos é o que faz a parte de alimentação, né, que passa energia, tá? Então, vou escolher aqui a fã, essa fã vai ser a primeira e a outra fã vai ser aí a segunda, tá? E daria até pra gente ligar aquele último cabinho ali, mas eu vou deixar pra ligar ele direto na conexão específica da placa-mãe, que é a conexão pump, beleza? Ou a CPU The Line Fan também não tem problema. E essa conexão vai na placa-mãe. Aqui eu vou conectar o cabo USB interno, que vai conectado também na placa-mãe, né, pra que a gente possa aí usar o software, controlar tudo e etc. E esse outro que é o chicotezinho específico aí da NCC-Stay. Ele tem uma marcaçãozinha aqui na lateral, ó, pra você não errar o encaixe. Ó, isso aqui eu vou deixar fazer um take mais bonitinho pra tirar o plástico. A parte de iluminação, tá? Que é bem importante aí pra você conseguir utilizar aí as fãs com a iluminação funcionando. Então, esse cabinho aqui é o que passa aí a iluminação da bomba. Então, vamos conectar ele aqui. E a outra ponta na conexão IN de alguma dessas fãs. Eu vou conectar nessa daqui. E agora, o cabinho pequenininho, que vai sair dessa daqui e vai passar pra essa. Saída pra entrada. Ele é bem pequenininho justamente pra você não precisar colocar um cabo muito grande pra passar de uma fã pra outra. Também não haveria necessidade. Pronto. Agora, ligando o nosso watercooler, a bomba vai estar com a iluminação, vai passar pra essa fã e, consequentemente, pra essa. E todos os três vão estar sincronizados e funcionando. Agora, bora montar na nossa bancada. Bracket traseiro colocado. Os screws também, que vão ficar aqui sustentando. E agora, vamos colocar aqui a bomba. Eu gosto de colocar ela sempre no posicionamento, onde as mangueiras fiquem pro lado da memória. Dependendo do seu setup, se as memórias ficarem muito próximas, você pode deixar invertido, tá? Como ele tem essa rotação aqui, não vai ser problema pra você alterar. Vamos ver se pra mim aqui também vai ser bom colocar desse lado. É, pelo jeito não. Então, vamos colocar aqui do outro. A pasta térmica já tá pré-aplicada ali na base. Eu vou aproveitar ela mesmo. Pronto. Agora, bora conectar o USB 2.0, que é esse carinha aqui. Na conexão 2.0 aqui da placa-mãe, que no meu caso está posicionado aqui. A conexão de três pinos, que vai indicar pra placa-mãe se a bomba tá girando, né? E tem alguma coisa conectada, seria essa. Eu posso conectar no WPump, no IOPump ou simplesmente no CPU Underline Fan, né? Já que aqui é só pra indicar mesmo a rotação. Então, vamos ver se chega aqui desse lado. Vai ficar um pouquinho longe, mas eu acho que dá pra gente pôr aqui. Se bem que essa placa-mãe aqui não vai ter problema de colocar em outra conexão se não for CPU Fan. Tem algumas placas que ela indica erro, né? Na hora que você liga. E fica toda vez te obrigando a apertar uma tecla. Tá pronto. Tá instalado. Vamos colocar na bancada de volta, ligar a conexão SATA de energia e realizar os testes. Bom, o nosso setup aqui tá montado. Agora eu vou instalar o software da NZXT, o NZXT Cam, né? Que é um software aí pra você conseguir fazer o controle do watercooler, bomba, iluminação e tudo mais. Ele pede pra você fazer um login. Você pode se inscrever caso você queira, tá? No caso, eu vou usar aqui como modo de convidado. O bom de você é se inscrever, né? Fazer o seu login ali. E aí é que ele deixa salvo o seu perfil. Então sempre que você precisar ali, de repente formatar o PC e tudo mais, ele vai carregar o seu perfil de preferências, né? Do que você colocou. Aqui iluminação é a parte onde nós trocamos aí o RGB, né? A cor, efeito e tudo mais. Então vocês percebem aqui que tem o AR2 Fan, a Rig e o Logo. O AR2 Fan vai alterar os efeitos das fans. O RIG é somente do anel e o Logo é o nome NGST que tem aqui no NGST Cam, tá? Se, por exemplo, se eu alterar aqui pro modo espectro, olha só. As fans começam a girar aí com a iluminação colorida, né? Que seria o famoso arco-íris, tá? E aí você tem aqui diversos efeitos aí pra você alterar da forma que você quiser. Agora na RIG, né? Por padrão ela tá aqui na cor branca. E olha só, quando eu colocar aqui no modo onda de cor espectro, olha só como é que fica. Fica bem legal. E o NGST Logo, né? Você pode também alterar aí pra onda espectro, pra qualquer outro efeito, tá? Olha só. Fica bem legal. Bom, aqui na aba Resfriando, né? Você pode ver o sensor de temperatura aí do seu processador. Aqui no meu caso tá 34, 36, 37, variando essa faixa, 32 agora. E o líquido 28 graus. Esse é o sensor que tá dentro do water cooler, né? Então ele tá ali diretamente ligado, né? Com o líquido interno do water cooler. Assim você consegue saber a temperatura que tá nele, né? Claro que essa temperatura não vai ficar abaixo da temperatura ambiente, tá? Geralmente ela vai acompanhar a temperatura ambiente ou ficar um pouco mais acima quando o teu processador tá esquentando bastante, né? E aqui em Kraken X Bomba você pode alterar aí o perfil, né? Já vem no silencioso como padrão. Tem o modo desempenho personalizado pra você mexer na curva, né? Conforme você quer. E definir algum sensor base pra ele aumentar ou diminuir. E o modo fixo. Eu vou deixar no modo silencioso e a gente vai rodar agora o Cinebench R23. Enquanto ele vai rodar o Cinebench R23 por 10 minutos, eu vou deixar aqui o HW Monitor ligado pra gente poder acompanhar também aí as temperaturas, beleza? Então vamos rodar aqui. Daqui a pouco eu volto com o resultado. Enquanto eu rodo o teste, as fãs estão rodando aqui em 1524 RPM. Tá bem silencioso até o momento. E a bomba com rotação de 2777 RPM. Como vocês puderam ver, tá no modo silencioso no NZST-CAM. Então até o momento nenhum barulho pra gente. O clock do nosso processador tá em 4.7. Rodando aqui o Cinebench R23. Dura 10 minutos aí, cerca, o teste, né? A rotação das fãs tá em 1534 RPM. Ela tá ligada diretamente na minha placa-mãe, tá? Tá numa rotação que não deixa ela barulhenta, né? Inclusive as fãs aqui tá trabalhando com um certo fluxo de ar, refrigerando o radiador. E a temperatura aqui tá se mantendo ali na casa dos 72 graus, considerando a minha temperatura ambiente aqui, que é uma temperatura assim até elevada, tá? Então vamos deixar rodando a teste aqui. Quando terminar os 10 minutinhos, a gente vê a temperatura final. Finalizou o teste aqui no Cinebench R23, né? Durante os 10 minutos aí, estressando o processador. Com um TDP máximo de 150W, que é o que o 10700K aqui tem em estoque, né? Ele chegou com o clock até 4.8 GHz ali, mas a temperatura chegou ali no máximo 75 graus Celsius, né? E o núcleo mais frio de todos os núcleos aqui do 10700K foi de 70 graus Celsius. Se a gente fizer o comparativo, por exemplo, com o air cooler que eu estava utilizando aqui antes de instalar o crack, né? Olha só a diferença que dá, galera. Vocês vão ver aqui que realmente mudou bastante, tá? Olha só, o núcleo mais quente, né? A temperatura máxima foi de 87 graus Celsius, né? E o núcleo mais frio foi de 81 graus Celsius. Então, é uma baita diferença, mantendo o mesmo clock de processador, mesmo TDP e teve esse grande resultado aí, mantendo um silêncio absoluto, né? As fens aqui do Kraken estavam girando ali em torno de 1500 RPM, estão bem silenciosas durante todo o teste, né? Normalmente, algum sistema de refrigeração, quando você vai rodar o teste, ele faz um ruído a mais, porque ele vê que o clock do processador está... Aliás, a temperatura do processador está alta, então ele tem que aumentar ainda mais a rotação para conseguir manter um equilíbrio ali, né? Durante a troca de calor e durante o refrigeração também. Nesse caso aqui, manteve os 1500 RPM no mesmo tempo ali, né? Sem parar. E continuou silencioso e manteve a temperatura mais baixa do que o air cooler, que estava com duas fãs que estavam girando ainda mais rápido do que esse carinha aqui, né? Então, realmente, gostei bastante do resultado. Um outro teste que eu quero trazer para vocês depois é testar do jeito que está aqui, né? Bateria de 75, mas a gente trocar a pasta térmica que veio por outra ainda melhor para a gente ver se ganha ali, né? Ou se perde, né? Uma certa temperatura, né? Tendo uma temperatura mais baixa. Mas isso aí vai ficar para um próximo vídeo. Bom, então, para você que não conhecia o water cooler da NZXT Kraken X53 RGB, o vídeo foi esse. Eu espero que tenha ficado bem completo aí para te ajudar a esclarecer várias dúvidas sobre esse water cooler. Se você assistiu até aqui e ainda não deixou o like, deixa aquele like aí para a gente. Caso ainda não seja inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E se você já for um inscrito aqui do canal também, verifica se o seu sininho está ativado para não perder nenhum update que rolar por aqui, beleza? Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos e valeu! Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho